E na Expo Inter, Graciela Caino, que fez a cobertura para o canal do Boi, visitou o estande da Central de Genética CRV, que divulgou técnicas de inseminação artificial em esteio. Veja como foi a visita. Seguimos na cobertura da 46ª Expo Inter, agora eu vou conversar com a empresa CRV, uma multinacional com mais de 150 anos de história. Vou falar com o Leonardo. Leonardo, fala um pouquinho para a gente sobre a empresa. Então, Graciela, a CRV é uma multinacional belga-holandesa, ela tem 150 anos de história, foi fundada em 1874 na Holanda e fundada por produtores. Ela é uma empresa que tem mais de 23 mil produtores como proprietários dela, porque ela é uma cooperativa, e ela tem mais de 53 anos aqui no Brasil. A partir do momento que ela adquiriu, em 98, a Lagoa da Serra, empresa pioneira na inseminação artificial aqui no Brasil. É uma empresa que vem na vanguarda, que sempre traz inovações. E não seria diferente agora, este ano, na 46ª Expo Inter, em que a gente traz, principalmente no gado de leite, que é o qual eu trabalho, uma ferramenta que se chama Feed Excel, que é uma estratégia para eficiência alimentar, que envolve tanto a genônima das fêmeas, quanto o acasalamento com os machos e identificação dos touros superiores para eficiência alimentar. Qual que é a vantagem disso? Que o produtor, ele tenha uma vaca que produza mais leite, consumindo menos alimento, e tem o benefício aí de produzir menos metano também, sendo uma ferramenta que vai ajudar aí a miga do meio ambiente. Então, a CRV sempre, nesses 150 anos, trazendo inovação, que vai contribuir tanto com os produtores, mas também com a sociedade. Bom, nós conversamos com o Leonardo sobre as novidades na área de leite, e agora vamos conversar sobre a área de corte com o Delmiro. Delmiro, conta para a gente essa novidade da Expo Inter. Bom, aqui na Expo Inter, além do lançamento do catálogo, que é extremamente importante, esse evento em lançar as novidades de touros e produtos que estão chegando para nós, nós tivemos aqui também na Expo Inter o lançamento de uma nova DEP, também para eficiência alimentar dentro do Angus. Uma parceria entre a Embrapa, a Associação do Angus, a Biodata, para o desenvolvimento dessa nova ferramenta de DEP, importante para a raça, com muitos dados que foram coletados dentro da CRV, no nosso antigo trabalho, que era da CP. Então, essa nova ferramenta também que o Angus vai estar oferecendo, uma parceria que a CRV está super feliz em poder ter disponibilizado essas informações, e essa eficiência alimentar, que é extremamente importante para a gente ter um animal que realmente vá produzir cada vez mais, cada vez melhor e consumindo cada vez menos recursos. Bom, e quem quiser adquirir os produtos da CRV, como faz? Bom, a CRV está em todas as redes sociais, no nosso site, a gente tem uma loja online, na crvbrasil.com.br, e lá você vai poder identificar, ver todas as novidades, os touros, e também nas nossas redes sociais, no Instagram, crvbrasil, lá você pode encontrar todo mundo, mas a CRV que está esparramada no Brasil inteiro, viu, Graciela? Então, a gente pode ser facilmente encontrado aí. Muito bem, obrigada. Então, nós conversamos aqui com outra empresa parceira do Canal do Boi, a CRV. De Esteio Rio Grande do Sul, Graciela Caíno.